O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz, ausência do seu olhar Trás das asas um novo dia, me ensine a caminhar, mesmo eu sendo um menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz, ausência do seu olhar Trás das asas um novo dia, me ensine a caminhar, mesmo eu sendo um menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar Meu amor 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 Meu amor